em Manaus. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos da Rádio Rio de Janeiro, amigos ouvintes, né? Os amigos do Clube da Fraternidade, que esse programa é uma das bênçãos patrocinadas pelo Clube da Fraternidade. Nós agradecemos a Jesus, estamos de volta na companhia dos amigos. Eduardo Araújo, muita paz a todos os amigos. E Carlos Alberto Ferreira, muita paz no coração de todos. Para o nosso encontro semanal, conversando, estudando, refletindo a obra da Joana de Anjos, estudando o Homem Integral, no capítulo 5, onde ela vai falar para nós, doenças contemporâneas. E nós estamos no item que vai falar da tragédia do cotidiano. Nesse, nessas colocações aqui, ela já falou desses dois extremos, que são a fé cega e a ditadura da razão. Que o homem fica meio perdido nessa luta, não é? E depois ele torna-se presa, uma presa fácil daquelas situações onde nós tratamos no nosso último encontro, onde a fé, ela vai ser barganhada e vai gerar mais frustração. Então, no último programa, nós estávamos conversando a respeito da reforma íntima, que muitos companheiros desanimam porque não encontram êxito nas primeiras tentativas. Mas é um trabalho gradativo. E o Carlos, durante um momento, nós estávamos conversando e ele falando, não é? Que às vezes, ele até deu um exemplo de uma fala do Cortella, que eu vou deixar que ele mesmo narre, porque vai auxiliar o ouvinte a raciocinar. Antes de voltarmos para o conteúdo do livro hoje. É, ele conta um... Filósofo, né? Sérgio Cortella. É, o filósofo Sérgio Cortella. Ele narra o seguinte, né? Se você carrega uma xícara, né? Com um café e alguém te esbarra, o que que você derrama? Ele faz essa pergunta ao público, né? O que que você derrama? E todo mundo responde. Ah, derrama café. Aí ele falou a resposta errada. Derrama café, se a xícara estiver com café. Mas se ela não estiver com café, estiver com água, derrama água. Entendeu? Ele faz essa, vamos dizer assim, essa brincadeira com o pessoal, né? Mas ele está tratando do nosso interior. Então, no programa anterior, quando se falava do Santo Agostinho, daquela mudança, né? Santo Agostinho, do autoconhecimento. E, às vezes, a gente acha que mudou. Não, eu já mudei. Então, às vezes, assim, o homem novo agora, o homem velho, eu já deixei pra lá. Em determinado momento, alguém esbarra em mim, eu tô com a minha xícara cheia, não sei de que, né? Do meu íntimo, né? Do meu interior. Alguém esbarra e ali eu vou derramar alguma coisa e eu, quando eu olho, o homem velho tá ali, do meu lado. E a gente pergunta, o que que você tá fazendo aqui? Aí vai, você me chamou. Então, isso aí, vários exemplos, né? Em exposições que nós fazíamos num aprendizado que tivemos sobre, para instrutores, né? Lá no CELD. Então, nós temos, assim, você tá fazendo uma instrução, né? Dando uma aula, vamos dizer assim, e começa as pessoas aí contra aquilo que você está falando. Isso é proposital. Pra fazer o teste, como você vai reagir diante daquilo? Sim. Né? Como você vai argumentar. Vai argumentar. Então, era proposto dentro dessas aulas, temas, assim, que eram... Polêmicos. Polêmicos, né? Homossexualidade, etc, etc, etc. Polêmicos. E aí, começava-se. Então, às vezes, um companheiro, quando ele fez a determinada exposição, ele falava assim pra mim, Carlos, eu pensava que eu não tinha mais preconceito. Mas hoje eu vi que eu ainda tenho preconceito. Né? Então, esse autoconhecimento, né? Essa limpeza que a gente precisa fazer no nosso interior, nós precisamos aprofundar mais isso. Né? Porque, às vezes, nós estamos achando que estamos muito bem e, de repente, quando a vida esbarra na gente, o que que nós derramamos? É interessante. E aí, quando o Carlos fez essa colocação, nós nos lembramos que, ao nosso nível, como nós trazemos essa impureza ainda? E são resíduos de várias ordens, não é? E não sabemos, quando alguém nos provoca, o que é que vai aflorar? Vai depender do nosso momento naquela hora. Está mais vigilante, está saindo, às vezes, do centro espírita meditando o que ouviu, ouvindo a palestra aqui da rádio e refletindo. Se alguém nos surpreende numa reflexão, é provável que essa coisa venha menos impactante, não é? Mas, ao nosso nível, nós que sofremos provocações e a vida nos possibilita isso para que esses momentos de crise, eles consigam nos auxiliar nessa limpeza? Porque, se ninguém trouxer o material que vai fazer a limpeza, ela nunca vai sair, não é? O que é que vale? É aprendermos, no mínimo, a não ser provocadores. Enquanto ele falava, eu estava refletindo, porque, para que nós possamos corrigir em nós aquilo que trazemos, que nem sempre sabemos ao nível que estamos, naquilo que o comportamento, a atitude do outro é nociva para nós, nós temos que aprender a corrigir essa toxicidade em nós. Então, se o outro tem o hábito de provocar, de desrespeitar, de desconsiderar, eu vou começar a me trabalhar por aí. Porque, quando provocada, não sai boa coisa, sai Miranda. Não sai Cristo Miranda, sai Miranda, capetinha. Não é? Então, eu vou aprender a não ser o provocador na vida do outro, porque me lembrou uma aula de evangelização, onde uma criança estava muito constrangida por conta do comportamento do coleguinha. Era no centro espírita. E a coisa ficou tão triste que eu observei os olhos da criança cheios d'água. Entendeu? Ele começou a lacrimejar e tentando segurar a lágrima e os coleguinhas observando qual seria a reação dele. Aí, na hora, alguém me socorreu e veio a intuição. Nós estávamos falando de cristianismo. Eu falei, olha só, ninguém precisa que você seja o diabo particular na vida de ninguém. Cada um de nós vive no inferno pessoal. Ele tem uma realidade que você não conhece. Você não conhece a luta desse coleguinha teu quando acorda de manhã, como é que é na família dele, os conflitos que tem dentro de casa, as marcas que ele carrega. Então, você vive numa situação confortável que ele também não conhece. Ele não sabe o que é despertar de manhã na sua casa com a presença do teu pai, com a responsabilidade da tua mãe, com assistência doméstica favorável ao alimento, a roupinha lavada, cuidadores. Então, está na hora da gente ver que você, com todas as facilidades que a vida te dá, nesse momento você foi o capeta na vida do seu colega. Todo mundo regalou o olho. Eu falei, é isso mesmo. Então, é assim que nós vamos nos corrigindo. Eu não sei, vai sair coisa errada, mas eu já posso saber o que eu não devo provocar de errado no outro. E aí, nós vamos nos freando. Então, vamos aí a leitura do livro Homem Integral. Vocês vão colocar no capítulo 5. O tópico é a tragédia do cotidiano. Nós já estamos aí no décimo primeiro parágrafo. Quando Joana vai dizer o seguinte, a agressividade salvacionista, a que dá lugar, embora os prejuízos éticos e sociais que engendra, acalma os conteúdos psicológicos, desviando-os, os sujeitos dos crimes que poderiam cometer. O mito da violência, por sua vez, nascido nos porões do submundo da miséria socioeconômico-moral e, graças à eclosão das drogas em uso abusivo, engendra o símbolo da força do poder, do estrelismo, do campeonato da aventura e da bravata, exibindo as heranças atávicas da animalidade primitiva ainda predominante no homem. Toma-se pela força o que deveria ser dado pela fraternidade, através do equilíbrio da justiça social e dos deveres humanos, em solidário empenho pela promoção dos indivíduos dignos de todos os direitos à vida que apenas alguns desfrutam. A tragédia do cotidiano se apresenta nas mil faces da violência que se mescla ao comportamento geral, muitas vezes disfarçando-se até em formas de submissão rebelde e humildade humilhante, que descarregam suas frustrações adquiridas ao lado dos mais fortes, no dorso desprotegido dos mais fracos. Interessante que ela fala aqui, né, da humildade humilhante. Submissão rebelde também, é quando parece que é humilde, mas são mil doses de egoísmo. Continua, Joana, de antes. Os conteúdos psicológicos mantenedores do equilíbrio fragmentam-se ao choque do cotidiano agitado e desestruturam o homem que se asselvaja ou foge para a furna sombria da alienação, considerando-se incapaz de enfrentar a convivência difícil do grupo social, igualmente superficial, interesseiro, despreparado para a conjuntura vigente. Isso aqui é muito importante, né, que Joana vai colocar que esses choques cotidianos, né, desestruturam o homem que se asselvaja ou foge para a furna sombria da alienação. Então, nós, todos nós corremos esse risco, né, diante da, a convivência humana é um dos maiores desafios que nós temos aqui na Terra. Como é difícil conviver, como é difícil a gente ter que lidar com situações, seja dentro da família, seja dentro da própria casa espírita, da sua igreja, no seu trabalho. Eu vejo muitas pessoas que, devido às decepções com o ser humano, elas acabam se isolando e entrando em processos de depressão muito sério, perigosos, ou que acabam direcionando todo o seu afeto somente para os animais, né, e elas não querem mais lidar com o ser humano, elas só passam a lidar com o animal, numa fuga também que não é adequada, porque nós temos que aprender a conviver com as pessoas, porque isso também nos possibilita crescimento. Essa convivência muitas vezes desafiadora faz com que a gente aprenda a exercitar aquilo exatamente que Jesus ensina, né, a paciência, a indulgência, a retribuir o mal com o bem e a fuga, ela não é a solução. Temos que parar, você que está aí nos ouvindo, seja pelo seu radinho de pilha, seja pelo YouTube, entenda que o desafio de ser cristão é a gente colocar em prática esse amor, né, que Jesus nos ensina. Não sabemos amar ainda, é fato, mas temos que exercitar racionalmente esse amor na convivência com irmãos nossos que nos testam. O espírito Emmanuel, ele costumava brincar com Chico, certa vez desencarnou um padre, não sei se o nome dele era José Maria ou Antônio Maria, e esse padre perseguiu muito Chico Xavier. E aí o Emmanuel falou, olha, vamos orar pelo nosso bem feitor, o padre José Maria ou Antônio Maria, que desencarnou. Aí o Chico riu, o Chico falou o bem feitor, esse homem me perseguiu. Aí o Emmanuel falou, exatamente, por isso que ele é o seu bem feitor. Ele te deu a oportunidade de exercitar a vigilância, a paciência, a indulgência. É uma visão diferente que os espíritos têm e que um dia nós teremos também. É que aquele que nos agride, seja fisicamente ou emocionalmente, ele está nos testando até onde vai o nosso cristianismo, que é o que o Carlos Alberto estava falando lá com a história da xícara lá do café. Porque quando alguém me trata bem, aí é fácil ser cristão. Quando alguém me trata mal ou me frustra, ele faz com que aquilo que eu tenho por dentro venha à tona. É o meu grande teste. Então eu preciso ser testado, né? Você viver num lugar cujo vizinho é Gandhi, Luther King, Chico, Matereza. Quer dizer, o problema ali vai ser eu. Eu que vou criar o transtorno. Agora, só que eu não aprendo, porque a gente aprende o quê? Com as provas e os testes. Na escola é assim que funciona. O professor, ele dá a aula, mas em algum momento ele vai ter que aplicar os testes e as provas. Assim somos nós. Nós estudamos o evangelho de Jesus, estudamos a doutrina. Agora, e os testes e as provas? Tem que ser aplicadas. E é nesse dia a dia e nessa convivência difícil que nós vamos ter a oportunidade de verificarmos até onde vai o nosso cristianismo, né? É nessa luta diária que nós vamos identificar. É, mas é sempre lembrando, quem é dona de casa vai identificar rapidinho. Quando nós nos propomos a fazer uma faxina, nós nunca atacamos a casa de uma vez toda. Você escolhe um cômodo de onde você vai partir a limpeza e a faxina. E naquele cômodo você vai selecionar um armário, uma parede, dependendo do que for. Se é faxina de teto, parede e chão, você vai escolher o teto, não é? Primeiro, depois uma parede e sucessivamente cada uma delas até chegar ao chão. Se tem armários, você vai escolher um. Mas o que que acontece na maioria das vezes? A gente arruma o armário todo por fora, deixa tudo por dentro jogado de qualquer maneira. E quando abre o armário cai tudo? Conheço os armários. Então, olha só, a casa tá toda bagunçada, mas chega uma visita e você tem que apresentar o melhor. Você é o primeiro armário que você abre se jogar. Olha, sinceramente, isso acontece com o meu armário de livros, porque tá tudo arrumadinho. Aí eu vou fazer um estudo. retiro tudo de uma vez só. Mas, quando eu vou sair, às vezes eu não quero deixar livro espalhado, porque tem uns gatinhos lá que roubam papelzinho, entendeu? Ontem mesmo eu tava procurando o papel de anotação. Então, o que que eu faço? Digo, não vou deixar nada em cima da mesa. Pego os livros e arrumo. Daqui a pouco, quando eu olho, eu falei, meu Deus, cadê o livro tal? Aqueles que eu uso direto estão do lado da minha cama, mas outros para pesquisa eu tenho que procurar. E o armário tá todo emboladinho com os livros fora do lugar. É essa precipitação nossa para arrumar o de fora. E isso também vale para as coisas morais. Querer nos colocar apresentáveis por fora simplesmente, não vai nos levar a um encontro conosco mesmo. Porque daqui a pouco, vai sair na xícara, não é mais nem café, vai sair uma coisa muito sinistra. Café ainda é palatável. É verdade. Não é? Então, mas não vamos desesperar. Temos já uma meta. Nós queremos ser felizes? Sim. Temos um roteiro? Temos. O Evangelho é a Boa Nova. E Jesus nos conhece. Ele sabe que não é tarefa de um dia, de uma encarnação. Não é? Então, vamos começar por um canto da casa íntima. Cada um vai escolher. Ou a salinha de estudo, como é o caso na Miranda, ou a cozinha, ou o banheiro. Mas tenhamos certeza que se formos determinados, nós vamos conquistar. Porque, do contrário, Deus não seria justo. Se não estivesse ao nosso alcance essa reforma íntima, essa transformação moral, ele não seria bom. Ele não seria pai. Ele não seria justo, não seria misericordioso. Isso. Lembrei aqui de Jesus. Porque quando vocês falavam, lembra daquele momento de Jesus, da crucificação, que ele diz que perdoa porque ele não sabe o que estão fazendo. Então, quando essa visão que o Eduardo falou, essa visão do Espírito, né? Chico, olha o que que você ganhou com essa perseguição, com essa visão do Espírito. Então, você a visão de Jesus naquele momento, daquela dor, né? Daquela, daquele desencarno difícil. E a visão com relação a todos nós. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Perdoa eles. O entendimento do, é isso que eles, no momento, têm pra dar. É maturidade, né? Nós estamos estudando o livro da Joana, o Homem Integral, no capítulo 5, e conversando sobre a tragédia do cotidiano. Eu, Eduardo Araújo, e o Carlos Alberto. Vamos ver mais um pouco? Então, vamos lá. Nós estamos no... Parágrafo 16, agora? Parágrafo 16, né? Graças a isso, os indivíduos... Estamos terminando aí esse tópico, né? Que é a tragédia do cotidiano. Pode concluir. Graças a isso, os indivíduos fracassam ou enfermam, atritam ou debandam, enquanto os crédulos ressuscitam os mitos das velhas crendizes de males feitos, de perseguição da inveja, do ciúme e do despeito. Ou arregimentam argumentos destituídos de lógica para explicarem as ocorrências mal sucedidas danosas. Certamente sucedem tais perseguições, busca-se o mal fazer, campeiam as paixões inferiores que são pertinentes ao homem, ainda em estágio infantil da sua evolução, sem que seja mal. A sua aparente maldade resulta dos instintos agressivos ainda não superados, que lhe predominam em a natureza animal, em detrimento da sua natureza espiritual. Em toda e qualquer tragédia do cotidiano, ressaltam os componentes psicológicos encarregados da desestruturação do homem, nesse processo de individuação para adquirir uma consciência equilibrada, capaz de proporcionar-lhe paz, saúde, realização interior, gerando no grupo social o equilíbrio entre os contrários e a satisfação real da convivência não competitiva, no entanto cooperativa. Então, um dia chegaremos lá, sairmos dessa convivência tão competitiva que temos hoje e passarmos a ter uma convivência mais cooperativa. Nós vemos que mesmo dentro de uma casa espírita, como há competição, como há busca pelo poder, por ver quem é o palestrante mais importante, por quem vai ser o presidente, o dirigente, por quem tem mais poder dentro das decisões de uma casa, no lugar que deveria ser o exemplo da cooperação, que é a casa espírita. Jesus, o maior espírito que já passou por esta terra, era o mais simples, era o mais humilde, era o mais cooperador. Jesus jamais estimulou a competição. Se tem alguma competição que ele possa ter estimulado, foi a de quem amaria mais, quem seria o mais humilde. E mesmo assim, toda a sua passagem na terra foi de cooperação, ensinando-nos que somente pela humildade e pelo amor, através da caridade, nós conseguiríamos a salvação, a redenção de nossas almas. Eu vejo os elementos da caridade, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, o Kardec, ele dá os elementos da verdadeira caridade. Então ele dá pra gente a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Esses quatro elementos é o nosso aprendizado na doutrina espírita como trabalhadores espíritas, como cooperadores dentro do meio espírita ali, como trabalhadores. Então, é a benevolência, o bem pelo bem, né? Eu como me lembro do nosso querido saudoso presidente, que ele dizia pra gente, faça o bem. Aonde você estiver, seja na doutrina espírita, seja na cadeia católica, ou se não estiver em lugar nenhum, faça o bem. Isso é o que importa, ele sempre dizia isso pra gente, entendeu? A cooperação, a indulgência, né? Que é a dificuldade de lidar com a dificuldade do outro e até, muitas vezes, de lidar com a nossa própria dificuldade, né? E a abnegação, que eu vejo assim, o quanto nós precisamos renunciar ainda a algumas coisas pra que a gente possa estar colaborando ali com todos, né? E o devotamento, que é, na realidade, fazer com amor aquilo que você está se propondo dentro de uma tarefa, dentro de um trabalho. Principalmente no trabalho íntimo. É. Lembrando sempre que o bem feitor real é Jesus, né? Nós sempre somos tarefeiros, nos apoiando uns nos outros. Então, estamos chegando ao final, agradecemos a Jesus, pedimos que durante essa semana tenhamos uma compreensão maior daquilo que já podemos trabalhar em nós e uma vigilância, Eduardo. Muita paz a todos os amigos, né? Que possamos continuar nesse esforço de cooperação, como nos conclama Joana de Anjos, sejamos mais cooperativos e menos competitivos, servindo em nome do Cristo. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Anjos. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.